Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Aqui para os amigos do YouTube e também no podcast em todos os agregadores. Vamos lá. Participação dos brasileiros, hein? De seis times, quatro foram eliminados. Apenas dois seguem na competição. O Vasco, que eliminou o Oriente Petroleiro. E o Bahia, que passou pelo Nacional do Paraguai. Passou atropelando, né? Com certeza foi uma classificação melhor do que a classificação do Vasco, que foi meia, assim, na bacia das almas. Foi no sufoco e dois jogos ruins. O Bahia ganhou as duas partidas em casa por 3x0 e no Paraguai pelo placar de 3x1. Então, de seis times, apenas dois se classificaram. Eliminados. Eu coloco desses quatro eliminados, três, assim, de forma vexatória. De forma vergonhosa, na minha opinião. O Fluminense foi muito incompetente no primeiro jogo. E no segundo, então, com mais posse de bola, foi um time que não conseguiu fazer gols na equipe do Unión La Calera, modesta equipe chilena. O Goiás, eliminado para o Sol de América. Uma equipe que, na minha opinião, é tecnicamente inferior, individualmente inferior, aos jogadores da equipe do Goiás, ao time do Goiás. E o Goiás foi muito incompetente no primeiro jogo e também no segundo. Pode-se dizer que o Goiás tentou jogar no segundo tempo do segundo jogo em casa. E perdeu as duas partidas por 1x0 para o time paraguaio e o Sol de América segue na competição. Teve a desclassificação do Atlético Mineiro. Para mim, também, vergonhosa. Pelo primeiro jogo que fizeram contra o Unión Santa Fé, lá na Argentina. Perderam de 3x0. E no jogo de volta, tentaram a reação. Fizeram um primeiro tempo fantástico. Venceram o jogo por 2x0, mas no segundo tempo faltou gás. Faltou ritmo. Faltou entrosamento. Para que a equipe chegasse ao terceiro gol, faltou estratégia. A equipe que era comandada, agora não é mais. O Rafael Dudamel caiu. E o Atlético Mineiro fracassou na primeira fase da Copa Sul-Americana. Mas há uma exceção. Então, entre esses três que eu considero que deixaram muito a desejar nessa desclassificação, eu acho que o Fortaleza sai de cabeça erguida. Por tudo que foi feito para os jogos contra o independente de Avejaneda, o independente da Argentina, o chamado Rei de Copas, que já ganhou sete Libertadores e duas Copas Sul-Americanas. Um time extremamente tradicional, adaptado e conhecedor da competição. E o Fortaleza, no primeiro jogo em Buenos Aires, além de ter preparado uma festa de levar os seus torcedores, vários torcedores, com apoio da diretoria, que desde dezembro já estava preocupada com isso, em reservar lugar para os torcedores no estádio, onde foi realizada a partida, em fazer uma parceria com uma empresa de viagens, para que facilitasse a vida do torcedor, muitos foram lá a Buenos Aires e viram um time guerreiro, um time é guerrido, um time que criou oportunidades e que merecia ter um resultado melhor e acabou perdendo por 1x0 em Buenos Aires. Veio o jogo de volta e a equipe do Fortaleza teve cerca de 60% de aproveitamento, chutou 17 vezes a gol, fez 2x0, estava com a classificação na mão e por uma infelicidade acabou tomando um gol na reta final do jogo, nos acréscimos. E acabou eliminada da competição. Sai de cabeça erguida porque foi uma equipe que dentro e fora de campo respeitou a competição e levou a sério a competição. Para mim o Fluminense não levou a sério a Copa Sul-Americana, o Goiás não levou a sério a Copa Sul-Americana e o Atlético Mineiro também não levou. O Fortaleza levou a sério a Copa Sul-Americana, fora de campo, dando apoio para que os torcedores fossem a Buenos Aires e depois as promoções, a venda dos ingressos, lotando o estádio no jogo de volta e dentro de campo eles fizeram o máximo. Perder, ganhar e empatar é do futebol. Nem sempre o melhor em campo vence. Futebol, o pobre ganha do rico, o menor ganha do maior. E às vezes o time que está inferior consegue ganhar um jogo daquele time que é superior. O Fortaleza foi superior nas duas partidas, mas acabou perdendo a classificação. No critério de desempate, no gol qualificado fora de casa. Já que no placar agregado, Fortaleza e Independiente da Argentina terminaram no 2x2. Que o Fortaleza continue amadurecendo da forma que está, crescendo da forma que está, ganhando uma maturidade esportiva, uma tradição desse tipo de competição, para que o torcedor não tenha mais decepções como teve ontem. Fez um grande jogo, aplaudiu o seu time no final, porque realmente o time de Rogério Senne mereceu ser aplaudido.